E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informatikon. Sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como conectar e usar um fone de ouvido USB no Chromebook da Acer. Pode parecer uma tarefa simples, visto que quando você conecta um fone de ouvido aqui, como esse, um fone de ouvido USB, seja ele um modelo headset ou não, ele tem aqui essa opção que é o plug and play. Quando você conecta ele aqui USB, ele já identifica. Só que muitas pessoas acabam não se dando conta que você tem uma opção que faz você escolher qual é o dispositivo de saída de áudio que você vai usar. Então se eu abrir aqui, por exemplo, o YouTube, vamos abrir aqui o YouTube e acessar o nosso canal. Então eu vou digitar aqui o YouTube, vamos digitar aqui o YouTube e acessar o nosso canal, o canal Informatikon. Quando eu digitar aqui e acessar o Informatikon, você vai notar que temos aqui os vídeos que eu posso executar e rapidamente eu tenho a opção de alterar entre eles. Então eu estou aqui no Informatikon, vou aqui nessa parte de vídeos, olha que interessante aqui. Se eu pegar qualquer um desses vídeos, pegar um deles aqui, clicar nele e o áudio vai sair por padrão já no Chromebook. Eu posso conectar ele aqui e ele sair no fone e se ele não sair, eu tenho que escolher essa opção aqui na conexão de saída do áudio. Vou conectar nesse momento aqui em um vídeo e vamos colocar ele para executar. O vídeo já começou, estou aqui no áudio executando nele, beleza. Vou conectar agora o USB aqui na parte dele, então vou conectar o USB e quando eu conectar aqui o USB ele já vai identificar. Caso ele não identifique é porque eu tenho que fazer essa troca no sistema. Vamos colocar ali, colocando nesse momento. Como é para o Gameplay, ele já colocou, ele deveria já passar para cá. Já passou e está saindo aqui. Só que acontece que às vezes ele não passa ou se a pessoa mexeu aqui nas configurações, ela pode ter alterado aqui nas configurações e ele não estar saindo aqui no fone e sim no sistema. E essa opção ela está aqui, você vai clicar nessas opções aqui de baixo que ele aparece muitas outras. Cliquei, ele aparece, outras opções disponíveis. Uma delas aqui é o áudio, como eu estou filmando do celular, não está tão próxima aqui a configuração. Mais uma delas aqui é o áudio, de baixo é o brilho. Tem uma setinha para frente. Essa setinha para frente, ela indica outras opções. Eu clico nela aqui, ó. E agora ele diz a entrada do áudio e a saída. Se eu colocar aqui no alto-falante interno, temos aqui uma opção. Vou tentar dar um zoom aqui para mostrar só a configuração, ó. Alto-falante interno. Se eu clicar nela, ó, áudio já voltou aqui nele, ó, rapidamente. E agora para voltar para o microfone aqui, ou para voltar agora para o fone de ouvido aqui nessa parte, com essa função aqui do microfone. Eu vou colocar nele aqui, ó, ok? Nessa opção aqui de saída, vou para USB PNP. USB PNP, você vira ali que tem uma opção, ó. Aqui tem a opção USB PNP. Já passou o áudio para cá, já está agora sendo executado no meu fone de ouvido aqui no headset normalmente. É assim que você vai configurar aí no seu Chromebook da Acer. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.